Ah, moçada, eu estou aqui com o André, meu amigo, ele está até risada de ver o Juninho que vai tirar o dono dos gritos dele, que susto! Mas pessoal, trazendo uma novidade bacana para vocês aí, o Juninho já usa caiaque bruto há vários anos, quase uma década, né? E com muito orgulho, muito prazer e com muitas alegrias, porque são grandes capturas a cada nova pescaria. É um caiaque que resiste muito bem, principalmente comigo, que é aquela pescaria que eu estou trabalhando, eu saio, põe em cima da minha caminhonete, saio, ganho as lagoinhas, jogo no chão, rastro, põe lá, testo, quer dizer, é um caiaque palma toda a obra. O André está aqui, ele vem me trazer essa belezura aqui, que é o Hunter 285, André, e me fala uma coisa, esse bobo aqui, porque pessoal, vocês podem prestar atenção, ele já vem com a caixa, né André? Mas me fala mais um pouco a respeito do caiaque. É assim, a Brudem, pensando no pescador esportivo, pensando no usuário, está com a Close aqui já há alguns anos já, de desenvolver um caiaque para cada modalidade de pesca. Certo? Exemplo, o cara vai pescar dourado e tem que ter uma tralha para dourado, o pescado com nareta e tem que ter uma tralha para com nareta, e o caiaque também é assim, para cada modalidade de pesca, você precisa de um caiaque adequado para aquela modalidade de pesca. Certo. Juninho em pesca, tem uma modalidade de pesca de tucunaré, em lagos, em calcual, são lagos não muito grandes, lagos de propriedade, Lagos particulares, e às vezes a remada dentro desses lagos são remadas curtas, não são remadas longas. Não. Ele para aqui o dia dele, põe o caiaque em cima do carro dele e vai fazendo pescar. Meio período, trabalho meio período no outro pesco. Ou sábado de manhã, domingo de manhã, sai, é uma remada. Então, assim, o que eu falei e penso, na individualidade ou na independência do pescador com um caiaque. Nós fizemos um caiaque 2,85 metros, um caiaque pequeno, compacto. Vai dar certinho na carroceria da caminhada. Vai dar certinho na caminhada, 2,85 metros. O Under 285, ele tem um deck projetado para quem gosta de pescar em pé. O deck dele é um deck mais amplo, mais reforçado. Percebe que é mais largo também? Ele é mais largo e ele é mais reforçado. Porque a borda é mais fina. E nós aproveitamos no deck para ganhar um pouco mais de espaço no deck para você ter um pouco mais. O pessoal pesca ou de croque, ou de sapatilha, ou de tênis, às vezes. E aí a movimentação limita um pouco. Nesse caiaque não tem esse problema. Vamos lá, o 285. O peixe fica livre, né, pessoal? Você quer dizer isso, né? Dá para você ter movimento de pé e o pé não fica travado entre, por exemplo, esse acessório aqui, né? Esse porta-treta. O Under 285, para quem gosta de câmeras de inação, exemplo, o GoPro, por exemplo, tem dois rebaixos para colocar e pregar a GoPro, tanto filmando para quem gosta de ser filmado, ou para quem estiver filmando a ação da isca e a captura do peixe. Aqui na proa dele, eu vou começar da proa até a polpa, tá? Para mostrar o caiaque, tá? Aqui na proa dele, ele tem quatro rebaixos para vara, por exemplo. Você pode apoiar a vara aqui. Então a pessoa está sentada ali e quer fazer uma remada curta para migrar para outro ponto de pesca, para começar outros pinchos, ele pode apoiar a vara dele aqui. Então ele fica da melhor maneira possível que ele queira. Então isso aqui faz com o quê? Faz com que a vara não corra o risco da vara cair na água e ele perder a vara dele também, nessa remadinha um pouco mais curta. Certo. Falamos aqui dos rebaixos, rebaixos para as câmeras de ação. É o polpa, né? E ele tem um negócio legal que é essa cinta. Ah, essa cinta é ótima. Eu posso falar com propriedade. Eu estou um pouco acima do peso, mas às vezes eu tenho que ficar em pé no meu caiaque. Eu tenho um samurai, o que eu uso atualmente. Eu tenho um safari, tenho um samurai, que é o que eu uso atualmente. O samurai já dispõe dessa cinta. Essa cinta, pessoal, é excelente. Mas principalmente na hora de sair do caiaque e ganhar o barranco. Então você fica em pé, com segurança, pula para o barranco, segura aqui na hora que você está no barranco, você tem o controle do caiaque. Isso é ótimo. Além disso, você tem a finalidade também de quando você estiver no caiaque, você pode estar sentado. É, não, isso aí também. E depois você pode ficar em pé no caiaque. Para sentar é ótimo essa cinta aí. E você pode ficar em pé também. Aqui, no meio do top-fit dele, ele tem essa tampa, você pode deixar algumas iscas, você pode deixar um alicate aqui próximo a você e tal. Você tem uma cuba removível ainda. Vai ter acesso ao interior da embarcação. Aqui você vai colocar alguma coisa que você usa um pouco menos. Coisa que você usa mais próximo de você, coisa que você usa menos guardada que coisa que você usa no transporte, numa eventualidade dentro do caiaque. É, pessoal, porque tem muita gente que gosta de usar o caiaque, para fazer churrasco durante o dia. Então, aqui cabe uma grelha. Aqui cabe um equipamento, uma segunda, uma terceira vara. Cabe aqui, André? Olha, dependendo do tamanho da vara, cabe. É, pode ser. No caso, pode ser uma vara de duas partes. Para desmontar, ele tem que ter uma opção de reserva dentro do caiaque. Ele pode levar um facão guardado dentro do caiaque dele, um cabo, uma corda. Uma lanterna. Uma lanterna. Coisa que você usa pouco dentro do interior. Não vai te atrapalhar? Em nada. Não vai te atrapalhar em nada. Excelente. Aqui ainda. Aí você pode usar essa parte superior para alguma coisa. nós temos até colegas, amigos, usuários, que acabam fazendo um churrasquinho, olha para servir a carne, pica a carne, serve a carne aqui em cima da bandeja. Acaba usando como bandeja aí. Top, top. Legal. Aqui então falamos do deck, o deck mais reforçado do caiaque, daqui, né? Certo. Aqui nós temos um rebaixinho. Você pode colocar alguma coisa, um alicate de bico, algumas isquinhas que estão sobrando na tua mão, de fácil acesso e para troca. Eu vou tirar o banco para mostrar aqui onde que o banco vai, tá? O banco do caiaque, embaixo do banco do caiaque, tem um rebaixo para você colocar um estojo de isca. Pega o estojo aí. Pega um estojo de isca aqui. Vamos lá, André. Ó, você pega um estojo de isca e você pode colocar o estojo de isca aqui embaixo. Aham. E o legal disso aqui ainda, cabe o estojo maior, André? Ele cabe. Ele vai encaixar nesse padrão desse tamanho. Ó, ficou perfeito, ó. É o padrão, André, ó. Esse é o padrão da caixa maior. E um estojo desse, porque eu pesco muitas espécies. Tem uma pescaria maior, o pudim inteiro aqui. Aham. Aí tem uma cinta para prender o banco, caso uma eventualidade, alguma coisa acontecer, ele pode prender o banco aqui. O banco, pode falar. E esse outro, para que serve isso daqui? Aí agora eu vou mostrar. Agora é o seguinte, nós definimos como dois estágios de altura. Um estágio chamado remada, que você põe um banco um pouco mais baixo, e você começa, você rema com um banco um pouco mais baixo. Aham. E você, nós consideramos um banco, uma altura chamada altura de arremesa. Por quê? Porque você está um pouco mais alto, e você consegue trabalhar uma isca de meia água, uma isca de superfície melhor, do que se você estivesse andado no nível do caia. Só essa diferença aqui, já vai dar um pouco mais de comodidade, conforto, para ela ficar parada pescando, e também na posição melhor para arremesa de isca. Certo. Aquela cara, aquele pescador que tem uma família, que leva a família eventualmente para a vida do lago, e tem criança, você pode ainda colocar o banco nessa posição, e deixar uma criança remar. Então você, às vezes as crianças se limitam, agora na remada, você vê as crianças remando o caiaque, toda desengonçada, porque o caiaque não dá para projetar alto, não dá para projetar alto, não dá para projetar alto a longe. Então nós fizemos o quê? Nós fizemos um caiaque, para que possa servir para criança também, uma mulher de estatura um pouco menor, ou até mesmo a pessoa de estatura menor, pode usar o caiaque do Under 285. O Under 285, além de tudo isso, aí ele tem, é o único caiaque com quatro porta-varas para transporte. Aqui atrás, você pode colocar as varas, desse porta-vara, você tem quatro porta-varas, aqui atrás. Um, dois, três, quatro. Tá? Muito bom. Top. O Under 285, aí a gente chama, que é um rebaixo para transporte, que você vai remar um pouco mais longe, e não quer colocar a vara nessa posição, e nem nessa posição, você pode colocar aqui, ó, ele tem um rebaixo aqui, ó, pega, e no caso aqui, a gente pode tirar o remo e usar esse, é, como no transporte, você vai estar com o remo na mão, o alcançador está com o remo na mão, você pode pegar o mesmo relaxo do remo, e você pode colocar aqui, que show, cara, você pode ver que o gatilho da vara, ele é o gatilho da vara, então eu rebaixo aqui, ó, que o gatilho da vara fica perfeitamente alojado aqui, que top, Tá vendo, ó, então o gatilho da vara fica perfeitamente alojado aqui, então essas aqui são as posições de vara, ou seja, você contando o quadro lá na frente, duas aqui, tem dez apoios de vara, vou colocar no banco, e aí eu vou colocar, vou colocar no banco ainda, tem aqui ainda, um bolsinho nas bandas laterais, se você colocar mais alguma coisinha aqui, também pode colocar, sempre pensando aí na comunidade, no pescador, né, agora o remo também, com, o remo com a fita métrica, ele ficou demais, é, o remo agora, o remo da Brudinho agora, ele segue, com uma fita métrica, que vai de zero, a um metro, isso aqui é para as vezes o pescador, aquele mais, a felição, né, a felição, você falar com seus amigos, pô, pegou outro com mané de 50 centímetros, a foto aqui no remo da Brudinho, aquele remador mais vaidoso, que quer o pessoal vai vaidoso, que quer registrar a imagem, o remo da Brudinho, se ele importa pingo, as vezes no inverno, você está remando, e as vezes incomoda, aqueles pingos, aqueles pingos, acabam incomodando a gente, o remo da Brudinho, tem de alta performance, pode ver o ângulo dele, isso aqui faz com que você tenha um rendimento maior na remada, e ele é injetado com nylon, e camadas de fibra de vidro, vou mostrar aqui no chão, você pode apoiar que ele não quebra, então numa eventual emergência, alguma coisa, pode bater no pau em pau, pode bater em pedra de sede, e o caiaque se proteja usando o remo, não tem problema, ele é super resistente, depois de volta ao normal, ele é de fibra, ele é nylon injetado, com camadas de fibra de vidro no corpo dele, autotecnologia, além disso aqui, o caiaque, a gente vai vir agora com a ponta do caiaque, no conjunto combo, o que que é o conjunto combo? é o caiaque e mais essa bela caixa, e forte, a água não sobe, e o que subir, ela pode sair, às vezes você monta ali, molhado, com crocs cheia d'água, quando você pega um chubisqueiro, a água vai drenar por lá, então quer dizer, no caso, o pescador tem uma bolsa de tecido, que a bolsa dele não possa molhar, vai colocar aqui a bolsa dele, então, aqui o elástico é o seguinte, o elástico, além dele estar, você pode aliviar com esses dois ganchos, tem dois ganchos que você pode aliviar, ou se quiser tracionar um pouco mais a caixa, top hein, você pode tracionar um pouco mais a caixa, sai daqui nem a gente gêneando né, não sei, não, e detalhe, não quer dizer que a água de fora, não vai molhar a bolsa, não vai molhar a bolsa, isso é ótimo, não vai molhar a bolsa, você pode pôr sua câmera dentro da caixa, só tem cuidado com chuva é claro né, vai ser excepcional, a gente tem bastante pessoal, a composto que vende, pode vende, ou faz em casa, salva a vara, salva a remo, pega um cabo, uma cordinha fina, põe um giradorzinho na ponta, e amarra nessas alças homens das aqui, ao longo do caiaque, o salva a vara e o salva a remo, o alicate, o salva alicate, amarra tudo no caiaque, esse caixa de superestável, mas é bom, mas é bom né, não existe a cor, mas fica o critério de cada pescador, essa cor, essa cor é uma edição limitada, que você vai encontrar na juninhopesca.com.br, olha aí, essa é uma cor chamada spiker, é uma edição limitada, é uma edição limitada, que você encontra na juninhopesca.com.br, é isso aí pessoal, então o caiaque, o Hunter, esse que o Julinho vai usar agora, o 285? Hunter 285. Edição? Limitada. Limitada. Cor? Spider. Cor Spider Black. É, uma coisa que eu acabei não mostrando ainda, Spider Black J. É, desde o famoso, é o casco dele. Olha a caixa, vai cair lá André, você não marroga André? Você pode ver que esse caiaque, ele tem um casco, diferente dos convencionais, pode ser chamado de catamarão, trimarão, tá? O que que é isso aqui faz? Essas bananas aqui, faz com que ele dê mais estabilidade. Então é um caiaque super estável. como você quer dizer, se eu remar mais para a direita, ele não vai, não é basicamente lá. Além disso, você pode ficar em pé, pode sentar na borda, posicionar teu corpo da maneira mais confortável, porque a probabilidade desse caiaque virar é mínima. Por exemplo, formado desse casco aqui. Pode ver que é o único no Brasil, o único caiaque do Brasil com esse formato. Ou seja, não é que a gente quer exclusividade, a gente quer ter o produto certo para pescar e é certo. É, e para dar segurança para o pescador também. Para dar segurança para o pescador também. Então a gente, a cada dia que passa, a gente tem uma filosofia que o que é bom para tudo não é bom para nada. Então nós desenvolvemos pensando nessa modalidade de pescaria, pescaria de fazenda, de lago, de acessibilidade, de acesso a lagos rápido, remadas curtas, a independência do cara, o próprio cara do caiaque já tem uma independência. Ele gosta de um cara independente. Na hora que ninguém quer, ele pega o caiaque dele na água, então se proporciona o quê? Essa é a maior facilidade que eu vejo no caiaque, porque eu sou um cara que eu tenho que pescar todo dia, que está no meu santo, se eu não pescar, me dá um troço. Então é difícil estar achando pessoas para acompanhar eu, principalmente durante a semana, a pessoa trabalha, aí eu trabalho até meio dia, uma hora, coloco meu caiaque na minha caminhonete, ganho as vagoinhas e vou ser feliz. Tchau, obrigado. Não é verdade? André, muito obrigado, cara. Sensacional os produtos da Bruden, como sempre, na vanguarda. É um prazer enorme estar usando eles, pescando neles, e o melhor, estar comercializando eles. É isso aí, pessoal. Então, se você precisa de caiaque Bruden, alugarão só, juninhopesca.com.br. Agora, com exclusividade, no Hunter 285 Spider, com preço sensacional, né, André? É, essa edição, além de ser uma cor, além de ele ser uma cor limitada, onde você só encontra, vai no juninhopesca.com.br, vai um preço especial ainda neles. Eira, por que, André? Porque só pega peixe e pesca. E pesca. Depois que ele falou tudo isso, ele mostrou todas essas coisas aí, vai tudo até azul de vontade de pescar de caiaque. Remar e pescar. Eira, valeu, André. Obrigado, cara. Obrigado, viu? Eira.